Quatro ideias diferentes com essa cama que eu encontrei na rua. Madeira muito boa. Cortei um dos pés em três partes e fiz castiçais. Um outro pé virou a estrutura de uma mesinha de apoio. Com alguns pedaços de madeira eu fiz o pé. E com outros pedaços eu fiz o tampo da mesinha. Com as partes da cama que eram a estrutura dela, eu fiz uma prateleira para tábuas. E por último, mas não menos especial, com mais duas partes dos pés eu fiz esse console para o corredor. Qual dos quatro projetos você mais gostou? Eu sou Josiane Oliveira e já segue o perfil para mais conteúdos.